Fala galera, beleza? Bruno Moura vindo aqui mais uma vez no canal Espaço da Bola pra falar do time do CSA. Amanhã o time entra em campo pra jogar a Copa Alagoas contra o Jaciobá. É o time Sub-20, mas ainda é o CSA. Vamos acompanhar os jovens jogadores, vou falar um pouco da importância desse jogo aí pra gente. Vou falar também do centro de treinamento do CSA, Complexo Esportivo, na verdade, que foi liberada aquela renderização em 3D, aquele videozinho do projeto, como é que vai ficar arquitetônico e ficou muito legal, vamos falar sobre isso também. E falar um pouco também sobre as inovações, sobre contratações e um pouco o que a gente pode esperar do time de 2020. Tem uma pitadinha também da Copa do Nordeste, na sequência vocês vão ver. O Salgueiro pediu desistência, viu? O Salgueiro não vai jogar a Copa do Nordeste, já avisou a CBF. Vamos falar isso aí na sequência do vídeo. De primeira, quero agradecer a presença de todo mundo aqui no canal, convidar vocês que não são inscritos a se inscreverem aqui pra não perder nada do nosso conteúdo. E também dá o joinha nesse vídeo, manda pra galera aí, porque não só pra falar do jogo de amanhã, a gente vai falar também de vários outros assuntos, tá? Vamos começar falando, galera, do projeto do Complexo Esportivo Gustavo Paiva. Lá no centro, no terreno lá que o CSA adquiriu, lá no Benedito Bentes, próximo ao aeroporto, saiu hoje nas redes oficiais do CSA um videozinho mostrando como é que vai ficar o CT por dentro, as instalações de acionamento, o campus e o local reservado pra uma possível arena. Eu não vou colocar imagens aqui porque eu não sou, as imagens não são de minha autoria. Então vamos dar crédito a quem tem crédito, quem produziu esse conteúdo. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo pra vocês poderem acompanhar, certo? É no canal do YouTube da empresa de arquitetura que fez todo o projeto e que divulgou o vídeo hoje, tá? Então na descrição vocês acompanham esse vídeo aqui, tá? O centro de treinamento ele conta, primeiramente, com cinco campos e uma quadra coberta. O que foi anunciado é que teria seis campos, né? Com uns campos sendo só site, uma quadra coberta, que na verdade disseram que seria um ginásio, só que vai ser uma quadra coberta, né? Não é um ginásio, mas é uma quadrazinha que tem aqui bancada, tá? Coberta dá pra fazer os treinamentos. E não vi piscina olímpica pra ter os treinos de natação, né? Mas a natação não é o fogo do CSA, então talvez eles olharam e viram que não seria necessário. Então não vai ter por enquanto. Mas as instalações top de linha, né? Vejam o vídeo aí, não vou entrar em muito detalhe. Vou deixar pra vocês verem aí o vídeo de como é que vai ficar. Tirem suas conclusões, certo? E muita gente dizendo, ah, vai ficar pronto em não sei quanto tempo, não sei quantos anos. Gente, se fosse um estádio, o estádio demora dois anos pra ser construído, né? Mas no centro de treinamento, as instalações são só no térreo. Não tem primeiro, segundo andar, só nos vestiários lá por trás do campo, né? Mas ali, aí pode atrasar um pouco mais, né? Mas vestiário não, alojamento, hotel, né? Aí também pode dar um foco lá, botar mais gente, né? Só que engenharia resolve tudo, galera. Não precisa fazer o primeiro andar, depois o segundo. Não sei como vai ser o método construtivo. Se vai ser aqueles módulos que eles já chegam, o módulozinho pronto e só coloca no lugar e depois já organiza tudo pra ele ficar certinho. Ou se ele vai ser concretado em loco, né? Mas mesmo sendo concretado em loco, pô, é só você colocar a forma no lugar, concreta todinho e deixa lá, pô. Geralmente deixa 20 dias a um mês. Então aí já tá pronto o andar. Aí você concreta tudo, depois é mais 20, 30 dias pra concretar a laje, acabou. Entendeu? É rápido, não demora. Então assim, em dois meses você constrói toda a parte estrutural. Depois você parte pra acabamento e acabamento a gente sabe que é mão de obra. Não é só demora porque é uma pessoa só, não. Você pode pegar a mesma sala e coloca 10 caras trabalhando a mão de obra. Aí você faz o trabalho muito mais rápido. Então, investindo dinheiro dá sim pra terminar tudo nesse ano, tá? Então, é isso aí. Galera tá falando, ah, vai demorar dois anos, vai ter 2022. Não, dá pra fazer tudo nesse ano ainda. Vamos ver se o CSA vai realmente investir o dinheiro que é necessário pra que a mão de obra termine isso rápido. Vamos ver como é que anda daqui pra frente, mas que dá pra terminar, dá sim, tá? E eu sei o que eu tô falando, sou engenheiro, tá? Então, outra coisa que a gente tem que falar no vídeo de hoje é sobre as renovações e contratações. Eu não vou falar de nomes, mas saíram várias listas, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso também, de jogadores que voltam no empréstimo, jogadores que têm contrato, que vão ficar e tal, mas o time do CSA já anunciou que vai reduzir a folha salarial em até 50%. Eu acho que muito disso daí também é que o Rafael Tenório não quer também estar gastando muito como ele gastou no início do ano passado. Quer contratar jogadores medianos que possam render e montar uma base pra depois ir contratando pontualmente. Vai ficar até uma equipe legal, assim, do nosso campeonato, mas a gente já tem algumas informações de que o Castan tá pra sair, né? Tem informações também de que qual é outro que ia sair? O Paulo Sérgio também, o Paulo Sérgio tem oferta da Ponte Preta, o Castan tem proposta do Coritiba, o Matheus Mendes não deve ficar, o CSA deve buscar renovação com o Iago e com alguns outros jogadores, o Bustamante também se despediu agora há pouco, eu vi a imagem, né? Ele se despediu nas redes sociais. Mas o Dauan, pelo que disseram, o Dauan tá negociando com o time do CSA e tem aí condições de acertar, mas depois desse anúncio da diminuição da folha salarial, não se sabe como o CSA vai tratar desse assunto, né? Bicho, vamos ver como é que vai daqui pra frente. Também não tenho muita novidade pra dizer, né? O que a minha opinião eu dei no vídeo, que eu vou deixar o linkzinho aqui no card, certo? Aí vocês acessam esse vídeo, foi um vídeo mais antigo da gente aqui no canal, mas eu dei já a minha opinião, eu não vou me estender muito aqui nisso não, tá? Quando tiver mais informações, eu venho aqui em outro vídeo pra falar desse assunto. E também o último assunto eu deixei por último aqui, né? Mas não menos importante, porque amanhã tem jogo do time do CSA, né? Eu não consegui acompanhar a primeira partida do CSA porque a transmissão no Maikujo da FAF TV tava muito ruim, certo? Tava travando, ficava a tela toda preta, toda congelada aí e não deu pra acompanhar. E o CSA acabou perdendo de 2x0, mas o que eu fiquei sabendo é que o time do CSA tava jogando bem e levou um gol em um lance polêmico, um pênalti polêmico, né? E também o campo tava impraticável, o futebol, eu consegui ver a reta final lá do jogo, era impraticável o futebol ali. Vamos ver se o time jogando agora no Melção, o jogo vai ser amanhã de 3h15 no Melção, vou assistir esse jogo, vou fazer a análise do jogo depois da partida aqui no canal, certo? Então fiquem ligados. Mas vamos ver se o time jogando no Melção é contra o Jacir Bar, né? Vamos ver se o time consegue desenvolver alguma coisa, vamos ver também se a transmissão presta, né? Se funciona. Mais uma vez, qual a importância da Copa Alagoas pra o time do CSA? A gente já tá colocando um time sub-20 com jogadores que podem integrar o nosso elenco profissional, o CSA mesmo vai reduzir a folha salarial, então de contratação não esperem muita coisa, né? Então, muitos desses jogadores aí podem vir a integrar o time profissional do CSA, não pra serem titulares, até porque a base do CSA ultimamente não tem conseguido bons resultados, só que pode sim apresentar alguns bons nomes pra o CSA aproveitar no campeonato estadual, nesse início de temporada. Vai que consegue uma boa revelação, quem sabe, vamos torcer por isso, mas principalmente pra dar casca também pra os jogadores. Uma coisa é você jogar uma Copa São Paulo, que é todo mundo da mesma idade, todo mundo garotão, todo mundo afoito, todo mundo querendo mostrar resultado, todo mundo querendo mostrar desempenho, em que o resultado, a vitória em si, não é o mais importante. É sim você mostrar o seu potencial, né? Um campeonato de base serve pra isso, o resultado às vezes é o menos importante. É claro que quanto mais você vai vencendo, mais você vai avançando, mais jogos você tem pra mostrar o seu potencial, só que agora, nesse torneio da Copa Alagoas, são apenas três jogos, o primeiro já foi, só que ali também não há destaque do mundo que vai jogar bola num campo daquele, né? Tem a semifinal e tem a final, né? Então o CSA tem mais no mínimo dois jogos aí pra colocar seus jogadores pra criar casca. E esse último jogo foi até interessante, porque os garotão, né? Acostumados a jogar naqueles tapetes e tal, não sei o que, foram lá pra Olho d'Água e se arrombaram, né? Então é também pra os caras se ligarem que nem sempre vai ter um campo bom pra jogar bola, né? Então tem que também adquirir esse tipo de habilidade pra jogar em campo ruim. E agora vão pegar um campo bom e vão ter a oportunidade de mostrar o seu potencial, mostrar a sua bola, né? Vou assistir amanhã, vou fazer uma análise, claro que não tão incisível quanto eu faço com o profissional, mas eu vou falar o que eu achei aí, vou estudar, vou tentar gravar os nomes dos caras pra poder trazer aqui pra vocês depois da partida, certo? Aqui no canal. O jogo começa 3h15, então é 5h e pouquinho, eu tô começando aqui a gravação pra postar aqui no canal pra vocês, tá? Então é isso aí, galera. Transmissão de amanhã no Maicujo, da FAF TV e agradeço aí vocês que estão acompanhando aqui o canal. Até amanhã, galera. Amanhã de manhã tem Alagoas em foco e tem análise da equipe do CSA. Não percam. Grande abraço pra vocês, uma boa noite.